Olá, seja bem-vindo ao How to do TOT Gestão Contábil da linha RM e nós vamos apresentar aqui a execução do processo de diagnóstico de rastreadibilidade. Acessando aqui o menu Escrituração Contábil, Ferramentas, Diagnóstico de Rastreadibilidade e Lançamentos Contábeis. Aqui é necessário informar o período para execução desse processo, vou informar aqui a data inicial e a data final para execução. E aqui nós vamos selecionar as opções, analisar lançamentos contábeis sem rastreadibilidade lógica com a origem, analisar lançamentos contábeis duplicados em relação ao documento de origem e vamos marcar também a opção de analisar lançamentos contábeis com falsas diferenças entre o débito e o crédito. Aqui ele vai apresentar para mim uma mensagem, né, se eu quero executar o recálculo agora. Vou marcar aqui sim, avançar aqui o processo, não vou formar nenhum filtro aqui para que o sistema faça análise de tudo. Vou marcar a opçãozinha de analisar, que é para ele identificar se existem falsas diferenças e aqui ele já deu aviso que não foi encontrada nenhuma inconsistência. Vou avançar e vou executar. Vou aqui na linha de logs, bloco de notas e aqui ele me deu uma relação, né, apresentando aqui que para esse período que eu pedi a execução foram encontrados lançamentos com diferença de débito e crédito. Aqui está a relação desses lançamentos. A coligada, o lote, onde esses lançamentos estão, o ID de lançamento e as diferenças, né. Vou fechar aqui, vou fechar esse processo para dar continuidade aqui no diagnóstico. Vou lançar essa primeira telinha e aqui ele já está analisando para mim, já foram identificados. Aqui ele dá um aviso, a gente pode fechar. Aqui ele já apresenta para a gente os lançamentos sem rastreadibilidade. Vou marcar também, diagnosticar lançamentos de estorno e estornado. Sim, aqui vai processar de novo. Não tem nenhum, são somente esses. Então, vou deixar marcado que eu vou avançar. Aqui no caso, os lançamentos duplicados, né. Não foi apresentado nenhuma partida, nenhum lançamento. Vou avançar. Aqui, referente às diferentes débito e crédito, né, as falsas diferenças também não foram apresentadas nenhuma. Vou avançar. E aqui, vou fazer esse checklist, né. A análise já realizada em uma base de dados de teste. Sim. Foi feita uma cópia de segurança, um backup já realizado. Sim. E aqui, eu vou informar o caminho que ele vai gerar um TXT dos lançamentos que serão excluídos. Vou procurar aqui a pastinha que eu vou salvar. Vou colocar o nome aqui. E salvar. Lembrando que, executando esse processo com o usuário supervisor, os lançamentos que ficaram marcados serão excluídos definitivamente. Se o usuário não for supervisor, ele permite executar o processo apenas visualizando e nenhum lançamento será excluído, né. Vou avançar aqui, ele vai me dar um aviso que, referente aos lançamentos, né, que serão excluídos e que será gerado esse log. Ele pode ser importado posteriormente. E executar. Aqui, ele me deu o log do processo informando que os lançamentos contados exportados para o arquivo foram excluídos com sucesso. E aqui, nessa outra bim, ele me deu um log com a relação desses lançamentos que foram excluídos. Então, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima.